Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in my view. Let me push you to see, more clear, I don't wanna think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even discord. Ah, acordar cedo é a melhor coisa que tem, cedinho, isso eu posso te garantir, entendeu? Quem acorda cedo, quem cedo... É, quem acorda cedo, o dia rende, entendeu? O dia dá pra você fazer mais coisa. Mas caraca, eu confesso que eu tomei cansado por causa de ontem, entendeu? Feste de ontem foi top, velho, foi top. Os caras aí que construíram a casa aí ficaram... Realmente, vocês já tem que dar uma cansada, velho. Mas olha, vou falar uma coisa pra você, a sua casa tá de parabéns, viu? Você fez uma casa excelente, viu? Ficou, nossa, ficou muito linda, muito linda mesmo. Eu não, né, eu não. Quem fez foi os construtores aí. Não, sim, você entendeu o que eu te disse, entendeu? Mas você que foi atrás e tudo, entendeu? Ficou muito linda mesmo a casa, entendeu? Entendi, entendi. Muito bom mesmo, vocês trazem os parabéns, viu? Os seus amigos também, são muito gente fina a todos eles. É, os caras são gente boa, né? Os caras fortalecem sempre. Qualquer coisa que a gente precise, entendeu? Os caras fortalecem. Qualquer coisa. Que nem seu índo, Jato, por favor? Ixi, vai dar, acho que, nove da manhã, eu acho. São oito e pouco agora. Meu Deus do céu, tem muita coisa pra fazer hoje. Aqui, deixa eu te falar. Eu quero a revanche daquele racha lá, hein? Você deu sorte. Eu falei com você que você deu sorte e você não tá acreditando. Você deu sorte e... Você ainda tá com isso na cabeça, nessa corrida? Com certeza, com certeza. Eu quero a revanche, quero a revanche. Porque se eu encostasse, se fosse qualquer um outro cara e tal, eu ia bater no carro, entendeu? Porque me fechou total ali na curvinha. Me fechou total. Eu ia bater na porta ali e pelo peso do carro, o seu carro ia parar lá na parede. Só que eu falei, não vou fazer isso, né, velho? Só pra ganhar, né? Então, não precisa. Ai, tá bom. Olha, veja bem. Você não acredita, né? Você não acredita, né? Não, eu acredito. Eu acredito. Tudo bem, eu acredito. Vamos deixar isso pra depois, tá bom? Não, com certeza. Com certeza eu quero fazer essa revanche aí. Não, eu só queria falar que as pessoas, elas quebram muito a cara, entendeu? Quando pensam que a pessoa é de um jeito. Você sempre tem essa conversa. E na verdade é de outro, né? Não, sério, sério. Eu tô falando sério, TJ. Lá na faculdade, as meninas têm mania de ficar falando que você se acha muito, nariz empinado. Só que você não é nada disso, entendeu? Mas que as pessoas que não... Elas falam isso de mim? Elas falam isso de mim? Sim, sim, sim. Tem certeza? Não é invenção sua, não? Não, elas ficam falando que você é muito nariz empinado, não sei o que, que você acha muito. Mas na verdade não é nada disso, entendeu? Você é uma pessoa do PIN, tem um coração enorme, entendeu? Ô, Cente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui. Talvez você até não goste muito, entendeu? Mas eu vou falar porque a gente não tem nada sério ainda. Então, essas coisas eu posso falar. Mas, tipo assim, essas meninas que você anda ali, ô Cente, essas meninas que você anda ali, a maioria delas, posso dizer quase todas. Tem raiva de mim por algum motivo, entendeu? Tem raiva de mim por algum motivo. Eu imagino, e você também imagina o porquê disso, entendeu? É, você fala um desigento. Cuspiram o prato que comeu. É aquele ditado, né, mano? Agora eu me embolei no ditado anterior, mas agora eu falo. Cuspiram o prato que comeu, entendeu? É isso aí. É isso que elas estão fazendo. Aí não foi pra frente, não progrediu o negócio, aí agora fala mal de mim. É isso que acontece. Mas, TJ, sabe o que é isso? Coisa de menina, entendeu? Quando o homem encontra uma mulher de verdade, entendeu? Aí as coisas vão pra frente. Entendi, entendi. Deixa eu levantar. Aqui? Quer ir tomar café? Quer ir ali fora? Alguma coisa assim? A gente pode ir ao quê? O que você falou? Não, eu não sei. Porque eu acho que já tá ficando tarde. Eu tenho muita coisa pra resolver hoje, entendeu? A gente pode deixar tomar um café pra próxima vez? O que você acha? Quando você quiser. Se quiser vir aí também, hoje à noite, amanhã. Não, claro. Só você me dizer quando tá disponível que eu dou uma passagem aqui sem problema nenhum. Eu tô disponível sempre, eu tô disponível, você não tá entendendo? Eu tô disponível sempre. Pode ir, pode ir, pode ir ali, ó. Pode ir no ar. Tá bom. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai se falando em qualquer coisa, tá? E a noite... A noite é uma criança, né, TJ? Uhum. Vamos lá que eu vou te levar até no seu carro. Caramba, é que isso? Tá ok, vamos lá. Ah. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Gente, mas aqui ficou tão grande. Olha só isso aqui. Ficou maior, ficou maior. Eu fiquei surpreendido. É, eu imagino. Eu imagino. O pessoal falava que não tinha essa parte aqui e essa parte... Não tinha, era tudo queda, entendeu? Tinha uma escadinha descendo aqui e só. Taparam tudo aí, entendeu? O negócio ficou bom, né? Nossa, será que vai estar com o mundo? Ai, 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 não traz nenhum café pra gente. Então, mano, deixa eu conversar com aquele cara ali. Ô, ô, Sandy, aqui, ó. Seu carro aqui. Alguém esqueceu o carro ligado, velho. Acho que... Eita, mano. Será que foi uma hora... Ixi, uma hora que eu deixou o carro ligado. Aí, Sandy, ó. Então, te vejo depois, beleza? Me manda mensagem lá. Some não. Tá ok. Da última vez você sumiu, não mandou nem um oi, entendeu? Não, não. Não se preocupe. Mas a gente vai se falando. E olha, TJ. Ih. A noite foi maravilhosa, viu? É, eu que o digo. Tchau. Tchau. Eita, mano. Eita, doidão. Opa. Eu passei aqui, você fez um cochicho aí. O que foi? Não, eu fiz cochicho aqui. Nada, amigo. Impressão sua. É porque a gente tá aqui, né? Desde cedo, sabe? Aham. Trabalhando, né? É, agora, depois que os caras terminaram a obra aí, alguém tem que arrumar o jardim. Pois é, tá trabalhando e recebendo pra isso, né? Pois é, mas é porque a gente tá trabalhando e a gente não pode ganhar. Pelo menos é um cafezinho. É só pedir, caralho. É só pedir. Você fala, meu senhor, tem um cafezinho aí? A gente vai te dar um cafezinho, tá ligado? Feito ver um cara aí. Precisa ficar resmungando, não. Que cara? Eu acho que o meu dele é Lucas, se eu não me engano. O cara falou que não é cafeteria pra mim pra tomar café, não, tu sabe? É, falou isso contigo, mano? Falou que se eu quisesse, era pra comer mais. Caralho, o cara tá nem nervoso, hein? Eu acho que é porque ele deve precisar tomar muito café, né? Porque é muito egoísmo, tu sabe? Mas não é boa pra ser. Mas uma água geladinha, tem lá? Tem sim, tem sim. Pode ir ali na porta, ele bater ali, que a empregada vai te dar lá o café. Se quiser um pãozinho francês também. Demorou, demorou. Pode ficar de boa aí, mano. Valeu. Ah, o cara tá só o veneno, viu? Deixa eu descer. Cadê esses caras, velho? Os carros deles tão aqui e sumiram, né? Agora quer ficar só aproveitando. Eita, mano. Olha só a bagunça que ficou isso aqui, ó. Cadeira jogada. Tudo de ontem, né, velho? Eita, velho. Ficou muito top isso aqui, na moral, velho. Deixa eu ver se eles tão aqui. Ah, a vida tá boa demais, hein? A vida tá boa demais, hein? É, parceria. Na moral, a suavidade... Tão mortão aí? Tão mortão aí, mano? Tranquilidade total aqui, ó. Fica levantando aqui, mano. Já traz uns aqui de maracujinas lá pra nós. Pode roubar lá atrás o refri lá, mano. Traz o refri, tá doido, né, pô? É que do seu lado aqui o copinho aqui, ó. Tá pela metade. Não, mas ele tá quente. Tá quente ali, ó. O barzinho é logo ali, o barzinho é logo ali. É só levantar e pegar, viado. Calma, você tá em pé aí, mano. Faz a boa aí, cara. O Alice tá mais perto, ó. O Alice tá mais perto, ó. Ele tá mais perto do bar do que eu. Não, vou levantar, não. Vou levantar. E aí, Mc Love? E aí, Mc Love? Calma aí, calma aí. Tô apreciando aqui. Apreciando o quê, doidão? A estrela. Aí, tá de dia. Rapaz, esse cara, na moral, ele anda usando aquelas coisas ainda, né? Aí, rapaziada. A vida tá boa. É certeza, velho. A vida tá boa, mas aqui, vamos... Vamos lá, segura, segura. Eita, mano. Olha o jardineiro aí. O jardineiro pulou dentro da piscina, doido. Ô, doido. A gente já falou pra ele não ficar pulando ainda. Ô, rapaz, sai daí, daí, ó. Pulou de um hobby tudo. Ele fica tirando a terra do corpo. Eu acho que tem lá. Os caras estavam fazendo churrasco ali, ó. Tem lá, velho. Vai lá, churrasco ali. Rapaz, a gente dá o pé, o cara quer a mão, né? Cadê? Roker, Roker. Quem é que tá gritando oi? Vocês sabem, velho. Se liga, se liga. Eu quero ir bem passado. Eita. Mal passadinha, mal passadinha. Tem alguém no bar ali me chamando. Oba, e aí, fi? Tá de boa aí, né, velho? Tá de boa aí, né? Só, só. Tá de boa aqui, mano. Tá de boa aqui. Qual é? Que a barulhinha do seu quarto deixou dormir, né, mano? Que barulheira, rapaz. Parar com essas coisas aí. A gente só conversou e tal, tá ligado? Carinhozinho, tá ligado? Carinhozinho atrás da orelha. Tô ligado, tá ligado. Só fala isso, mano. Aí, deixa eu te falar. Olha os caras, velho. Esses caras são muito bagunceiros, velho. Aí, a gente tem que ir lá pra faculdade. Não sei vocês, mas eu tô indo agora, entendeu? Vocês vão... Eu sei que a casa tá legal. Vocês estão empolgados com a casa aí. Só que tem as obrigações, né, parceiro? Tem as obrigações, né? Infelizmente, eu vou ter que bichar a roupa aí lá, tá ligado? Depois, TJ. Eita, mano. Olha o cara jogou a cadeira em cima do ar. Espera aí, deixa eu tirar aqui, mano. Ô, mano. Esse cara tá me tirando, velho. Aí, ó. Beleza. Eu vou lá então, mano. Então, enquanto vocês vão se arrumando aí, vão fazendo as paradas aí, vocês chegam lá depois, beleza? Demorou. Vai, mano. Pode ser, mano. Pode ser. Pode ser, mano. Não sei o cara. Falou, Mclove. O que foi, doido? Rapaz, você tá manso, velho. Tá calmo. O que você tá falando embaixo? É porque eu tô... O cara parece que tá com vergonha. Você tá vendo isso aí, rapaziada? O cara parece que tá com vergonha de mim. Tô vendo isso aí. Vem, 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 vem. Tá sendo um amigo meu, mano? E aí, doidão? Deixou, ó. Sinto muito lhes dizer, mas a gasolina deve estar menos que a reserva ali, tá? Deixou ligado aí, ó. O que é que deixou ligado? Aqui, ó. Diabo Verde, tá ligado. Eita porra, cara. Tá doido? Na moral, mano. Vai mais, ó. Gasta gasolina aí, ó, trouxa. Nossa senhora, velho. Aí, mano, eu vou... Eu completei um outro acordo do carro. Cala a mão. Fazer o quê, né, mano? Aí, eu vou lá porque eu tenho que ir, mano. Tenho que ir porque tem aula agora, mano. Depois vocês aparecem lá. Pode querer? Vou, TJ. Oi. Ô, quando volta, traz um galão lá de gasolina pódio, velho. Beleza, beleza. Eu tenho que arrumar um galão, velho. Porque o galão que eu tinha eu deixei lá pro PH, mano. Dois, ah, eu virei um posto de gasolina e frentista agora? Não, mas o que vocês vão trazer aí? O que vocês vão trazer aí? Traz um uísque. Não, TJ. Virou bagunça, virou bagunça. Traz um uísque aí, TJ. Traz um uísque aí, TJ. Ah, TJ. Traz lá uns três vezes pra mim colocar no meu carro? É, eu tô... Aí fica fácil, né, parceiro? Aí fica fácil, né? Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, mano. Sai da frente aí, doido. Não, traz um uísque. Vou dar um tatozinho. Vou dar um tatozinho pra você cair, hein. Vou dar um tatozinho, hein. Sai da frente, mano. Esse cara é doido. Caraca, essa casa ficou muito louca, mano. Na moral. Eita, o que que é isso aqui, velho? Eita, colocaram um pão de ônibus aqui, mano. Tava na hora, né? Quando eu tinha que andar de ônibus, eu tinha que descer até lá na rua, até lá na BR lá. Mas de boa, vamos lá, velho. Eita, colocaram um pão de ônibus aqui. Eita, colocaram um pão de ônibus aqui. Eita, colocaram um pão de ônibus aqui. Hey, just look the other way I don't care what they say We could do it all, take away my sadness We could do it all, venture into blackness Hey, just look the other way I don't care what they say We could do it all, take away my sadness We could do it all, venture into blackness You a bad chick, you a bad chick I'm about it, an addict, I'm an addict Please allow it I just wanna feel free for a day though I just wanna feel the skin, I'm the next though No chapstick, on them chap lifts Gonna be crowded in this practice Ah, velho, você viu isso aí, rapaziada? É um trouxa, né, mano? É um trouxa Todo mundo ficou aqui só esperando ele, mano Pra ver se ele ia vir, você viu? Não passou depois que chegou Caraca, mano, que situação, que situação, né, meu brother Mas fazer o quê? Ele mereceu, né, parceiro? Ele mereceu Ele espalhou pra todo mundo Ele espalhou pra todo mundo da escola, mano Pra todo mundo, todo mundo mesmo Que eu era perdedor, que eu perdi pra ele duas vezes Três vezes, entendeu? E, tipo assim, ele ficou cantando de galo, mano E ele jogou tanto isso na minha cara, tanto Que eu tive que tirar o macromotivo da garagem Eu não aguentei, mano Eu não me aguentei Bom, tá bem, né, que ganhou, né? Ganhei foi por pouco Porque o carro dele tava bom, tá, mano? Agora eu não sei onde tá o carro dele Que ele veio com aquele carro ali Será que ele abandonou o carro dele? Será que ele vendeu o carro dele? É que você vendeu, tipo, vergonha Cansou de tanta vergonha Ficou marcado Ficou marcado, coitado Mas aí, mano, eu vou... Vou pra aula ali, tá ligado? Porque é a aula da professora TAC Namorada aqui, que ninguém sabe, né? Mas... Ah... É a aula dela e... Eu não queria dizer não Mas aquela mulherida Ela ficou trocando uma ideia comigo Mó simpática, tá ligado? Se ele souber disso, aí eu tô fudido mesmo Aí já era, mano Mas aí, deixa eu te falar um negócio pra você Ele deve estar cheio de angústia, né, velho? Ele deve estar cheio de ódio Ele deve estar só vendendo comigo, mano Esse cara deve estar querendo me matar Pra falar a verdade Por isso que eu falei Jacaré parado e vira bolsa de madame Fica ligeiro, hein? Rapaz, esses ditados eu não conheço não Mas tá de boa Vou lá, mano Valeu Valeu, vai com Deus Se cuida, hein? Jacaré parado e vira bolsa Tem que pegar a Lema de show, hein? Caraca, mano A escola tá lotada aí, ó Todo mundo ficou aqui só pra ver se ele ia vir pra escola E ele veio, mano Eita, mano Caraca, opa Caraca, bateu de frente, hein? Cuidado, hein? Os caras aí tudo andando, hein? Deixa eu subir aqui, mano Que eu tenho que pra aula rapidão, velho Que desgrama, mano Eu sou o 4TJ Ih, doidão Caraca, você tá aí? Caraca Aí sim, parceiro Aí sim Tá gostando? Tô gostando de quê, velho? Tá gostando dessa atual situação aí? Do quê? Da galera te zoando? Da galera zombando da sua cara? Me zoando? Me chamando de perdedor? Tá gostando de você? Ah, pô, tô gostando não Eu tô adorando, entendeu? A que se faz é a que se paga, mano Esse é o ditado, entendeu? Entendi Entendi Eu, 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 eu Particularmente eu Sabe o que você fez? Ganhou de mim duas vezes? Acho que foi duas, né? Foram duas ou três, não lembro Acha não Sua memória é muito boa Pra você esquecer Pois é Mas é porque coisa que é insignificante Eu não gosto nem de lembrar Mas é que Você ganhou de mim E espalhou pra todo mundo Igual você falou A minha, a, a minha fama Era de perdedor na escola, não era? Foi por isso que eu resolvi Tirar o macromotivo da garagem Se encheu tanto o saco Eu tirei E fui lá e mostrei Do que o carro é capaz, entendeu? E agora é sua vez De pagar com essa fama aí, mano Engraçado Você acabou de dizer Que é coisa insignificante, né? Porque perdeu uma Porque perdeu duas vezes Mas aí eu perco uma vez Já é muita coisa pra você Ai, gente de baixo nível É porque, não é não É porque seu ego tava muito alto Aí a queda também foi muito grande Curta o seu momento Curta o seu momento, entendeu? Cara, é seu carro Curta o seu momento Rapaz, não te interessa Entendeu? Você não tem que saber da minha vida Curta o seu momento Que Vem coisa muito melhor por aí Ok? Entendi Entendi Isso não é uma ameaça não, né? Oxe Te ameaçar? Pra que eu iria te ameaçar, TJ? Vai saber, né? Eu tô falando pra você curtir o seu momento Porque o que é seu tá guardado Entendeu? Uma coisa eu te digo Se controla, doidão Se controla Porque Antes 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 de você Tinha um cara aqui chamado Mark Aqui nessa escola aqui Entendeu? E ele era todo certinho Que nem você assim Mas aquele cara Era um Tipo Ele se tornou um monstro Um criminoso Entendeu? Então se controla Pra sua raiva Não te levar pra esse mundo Entendeu? Rapaz Eu não fiz ameaça Eu só valer pra você Esperar Você não perde por esperar TJ Esse cara tá me ameaçando Não adianta ele falar Que não tá não Esse cara tá me ameaçando Doidão Esse cara tá de tiração Com a minha cara Eita, cara Não bati a cabeça Filha da mãe Não perco por esperar O que eu não perco por esperar? Esse cara é doido? Qual vai ser agora? Vai me matar? Mano Eu desconfio muito Desses caras assim Esses caras assim Que parecem muito certinhos São os piores Entendeu? Deixa eu ir pra aula E tentar esquecer isso Ai, ai Tá dando até vergonha De andar na aula Colocar até esse óculos aqui Porque eu não quero Muita gente me reconhecendo Não Ele não perde por esperar Eu só não sei O que eu vou fazer Não tenho nada em mente Falei aquilo ali Pra ver se amenizava A minha situação Ai, é vergonha Que aquele cara Me fez passar Vigueiro aqui, ó Vigueiro aqui, ó 5 mil, 5 mil 5 mil, 5 mil, 5 mil 5 mil, 5 mil, 5 mil 5 mil, 5 mil 5 mil, 5 mil 5 mil, 5 mil, 5 mil 5 mil, 5 mil, 5 mil Oi, oi meu sc yell Vamos chegar mais Oi, oi, tudo bem? Uh, deixa eu perguntar Esse carro aqui Ele tá à venda? Ah, rapaz. Esse aqui é um leilão, né? Acho que tá meia venda, né? Não, não, não. Eita, caramba. Alpeamente, alpeamente. Um Dodge Charge aí. Tem interesse aí, menino? Opa, eu tenho sim. Quanto que tá esse carro aí, meu senhor? 50 mil, rapaz. Pra você, eu faço 50 mil aqui, ó. Pra liquidar logo, pra vender logo. 50 mil? Isso. Hum, caramba, o que que eu faço? Eu vou querer sim. Vou querer. Ó, rapaz. Que beleza. É um Dodge, é um Dodge, né? Um Dodge Charge. Dodge Charge, é meia nove. Eu vou querer sim, meu senhor. Vou querer sim. Eu vou pegar papelada aqui, então, tá? Só um minutinho. Ok. Caraca, é o mesmo do dele? É, eu tô me precipitando, eu não sei mais. Eu vou fazer isso. Se eu não posso vencer ele, eu vou tentar ser igual a ele. E aí, as coisas vão ser diferentes. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E aí, as coisas vão ser menos. But I like it when I'm pinned down